Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu juntei algumas notícias gamer pra rechear essa noite de vocês, noite de sexta-feira, que maravilha, hein? Curtiu? Deixa um like. Quer comprar algum jogo? O link tá na descrição, passa lá, escolhe o seu joguinho, Playstation, Xbox e vamos pras notícias. Por quê? Porque tem coisa legal, mano. No começo da semana, a Sony revelou os jogos da PSN Plus, né? Que foram três jogos. Foi aí o Destructions All-Star, o Concrete Genie e o Control. Pois é. Pois agora, mano, a Sony revela os jogos lá do Japão e tem um jogo extra, cara, que é o Bloodstained, tá? Esse jogo aqui não tá incluso pra gente aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, na Europa. Tá incluso apenas lá pro Japão, mas que pode chegar aqui também como um jogo extra, né? Óbvio, se você quiser assinar a PSN Plus japonesa pra pegar o Bloodstained, assina. Eu não indico, tá? Porque, assim, se fosse um jogo AAA, boladão e tal, mano, assina ali rapidão. Mas não, tá? Muito trabalho pra só o Bloodstained, apesar de ser um jogo bem legal. Mas vamos ver. Pode ser que chegue aqui pra gente também esse jogo extra, tá? Como a própria Sony divulgou lá pro Japão. Então, é isso. Fica a informação pra vocês. E poderia ter vindo pra cá também, né? Não sei porque ficou só lá pro Japão. Mas, olha só, falando de Sony ainda, a Sony registra essa patente aqui, tá? É uma patente que integra o multiplayer local em realidade virtual. A Sony já tem uma tecnologia chamada Playlink, que você usa outros dispositivos, como celular e tudo mais, tablet, pra interagir com o jogo que tá passando na TV, rodando no videogame. Agora, o que vai acontecer é uma parada mais ou menos assim, integrando a realidade virtual com o VR e esse sistema de Playlink. Então, é uma tecnologia mais casual mesmo, pra jogos ali, casuais. Mas pra quem joga, ou em alguma empresa aí que queira desenvolver algum jogo com esse tipo de recurso, fica aí a informação pra vocês. Vamos ver como que vai ser isso daí daqui pra frente. E isso daqui eu sinceramente nunca vi, mano. A empresa, em vez de fazer hype nos outros, ela simplesmente fala pra esquecer o jogo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vou até ajeitar a tela aqui pra vocês verem. Baioneta 3 foi anunciado há muito tempo. E o Hideki Kamiya, acho que assim se pronuncia, tá? Convida os fãs a esquecerem do jogo no momento. Falou que os fãs estão muito nervosos e ansiosos demais. Gente, espera, calma aí. Esquece de Baioneta 3 por enquanto. Quando lançar, lançou. É basicamente isso que eles falaram. Mano, eu nunca vi um negócio desse. As empresas sempre tentam criar hype em cima do jogo, né? Que vai ser lançado pra vender muito. Enquanto isso, o desenvolvedor do Baioneta 3 fala pra gente. Ó, esquece. Calma. Uma hora vai lançar. Mas não fica ansioso. Gente, então tá, né? É isso aí. Comenta o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Daqui a pouco tem mais. Então é bom vocês ficarem atentos. Valeu, gente.